Como que dá a partida na Kombi dele? Vai, clareia lá. Liga aqui. Ele tem um botãozinho lá. Botão de caça. Dá a partida. Ele aperta o botão. As Kombi nossas todas saem aqui assim. Ele aperta um botão no painel pra ligar a Kombi. Isso é moderno. Porque a chave de Kombi dá muito problema. Tecnologia. Agora sim, estou aqui na Kombi Sol. Eu estou fazendo a edição do vídeo da viagem, da volta. Quem não acompanhou o episódio anterior, eu explico mais sobre a volta para a Várzea Paulista. E o vídeo de hoje eu vou contar como que foi a experiência na estrada. Voltando ali, eu passei por Curitiba, na casa do Luiz, da Lana, a família deles ali. Na verdade, a família de Kombi, todo mundo reunido. Estava bem divertido. No dia que eu cheguei, foi uma surpresa. E esse episódio de hoje, eu vou estar contando como que foi ter passado na casa deles ali. E mostrar também para vocês como que foi lá o dia que eu cheguei na casa deles. Eu tinha convidado para eu ir passar outra vez, eu não passei. E aí, um monte de gente que me convida para passar na casa. Às vezes acaba mudando ali o roteiro, do caminho. Às vezes não dá certo estar passando na casa de todo mundo. Mas na medida do possível, a gente vai passando. Falar aqui do senhor, que seu nome é... Eliezer Zanelato. Esse é Eliezer Zanelato. Um quadro dentro daqui da programação. Brincadeira, vai. Estou aqui na casa do seu Luiz, aqui está cheio de Kombi. Olha a outra Kombi ali, a minha Kombi está aqui. Você já tem outra ali atrás. Aqui está de noite, né? De dia eu vou gravar aqui mais o pessoal trabalhando nas Kombi. Aqui tem instrumentos especiais para você fazer sua Kombi. É a melhor pistola para pintar Kombi. Aqui, ele vem de pistola. E o Luiz aqui está ajudando a fazer propaganda. A direção da Lifestyle, é nóis. É, Lifestyle. Esse é o caminho de Guatemala. É, ele vai viajar o mundo. No dia do aniversário, ele vai comemorar o dia já no mundo. E cheguei lá, encontrei um cara lá bem doido. Ele tem uma Kombi. Ele vende umas coisas lá, material para quem pinta Kombi, sabe? E para outros carros aí também. E foi bacana. Eu até judei a fazer uma propaganda. E o legal é que ele tem um sonho de viajar o mundo inteiro. Ele já falou que veio para Guatemala no dia do aniversário dele. Ele está preparando a Kombi dele. E quem está fazendo o teto da Kombi dele é o Luiz, da Lifestyle. Que também fica a propaganda aí do Luiz. Porque ele que ajudou também com dicas e tudo aí. Para poder construir um teto de figo de vidro. E aí, eles estão fazendo lá para esse rapaz aí. Eu até esqueci o nome. Desculpa aí, rapaz. Eu esqueci o seu nome. Mas um grande abraço. Um grande abraço. Porque ele está deixando o like aí. Assim como você também está deixando o like. Olha que louco, mano. Olha aí, Sofia. Olha lá, Sofia. É um teclado. É um teclado, mano. Nos divertimos demais. Quando aquele outro moço lá, que também não sei o nome dele. Ele abriu aquele piano sobre a mesa. É um piano chinês. Cara, chinês é foda, mano. Incrível. A noite foi alegre. Porque teve um tecladista. Um pianista. Para tocar a música. E foi muito da hora. A Lana, esposa do Luiz, naquela mesma noite, ela resolveu pedir uma pizza. Não só uma, como duas pizzas enormes e gigantes. Assim, olha. Desse tamanho. Olha o tamanho. Descobri que eles têm coleção de dinheiros antigos dos países ao redor daqui do Brasil. Inclusive moedas antigas do Brasil. E saber que aquele R$1 lá valia por R$20 de hoje, né? Foi muito da hora. E muito da hora saber, poder ver uma nota de R$1. Gente, eu pude presenciar em pleno 2020 uma nota de R$1. Isso é show de bola, cara. Onde esse R$1 aqui valia por, tipo, uns R$20 de hoje, eu acho. Que isso, velho. Bolivariana. É isso que eu lia, tá certo? 10 mil cruzeiros. R$1 da do Paraguai, Chile. Aqui é dinheiro do Chile? Venezuelano antigo. Do Caribe. Banco Central de Venezuela. R$2 mil pesos. R$1 da aqui da ilha de Trigobá. R$1, gente. Cruzado. 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 Isso aqui é antigo do Brasil. Isso também. A curiosidade. Isso aqui é uma coisa mesmo que... É a história do Brasil esse negócio aqui. E esse aqui é o cruzeiro. Aquele é o cruzado, né? Que é do tempo mais antigo. E esse é o cruzeiro que foi um pouco mais recente. Enfim, depois de contar o dinheiro, agora vamos comer pizza. Estamos aqui comemorando os nossos amigos, né? Sophie, sueca. Tem brasileiro que também é português. Sueca, argentina. E aquele é do cara aqui do país que inventou a Kombi, cara. Tem um holandês comemorando a vida. E a fogueira estava pronta. Vamos fechar uma fogueira ali? Aqui não dá pra assistir quase nada aí. Tá meio escuro. Mas tá até na fogueira. Dá pra ver a fogueira lá. Naquela mesma noite, naquela fogueira, eu resolvi pegar o meu violão e toquei um violão pra alegrar aquela noite. Mas como eu não queria estragar o filme, então eu não filmei essa parte. Desculpe aí, não filmei. Até porque eu tinha que tocar o violão. Então eu deixei a câmera aguardar. Foi bacana, trocamos umas ideias, conheci novos amigos e revi amigos que eu já tinha visto em encontros de Kombis anteriores. E saber que a família de Kombi é uma família que está crescendo e a gente, pra onde a gente passa, fica fazendo bastante amigos. Tá doendo. Tá doendo pro lado, né? Olha lá. Vai, Juliano! Eu tô gravando a garrafa. E é muito interessante, né? A gente tá viajando, a gente encontra as pessoas na estrada, a gente recebe os convites pra ir nas casas das pessoas e vale a pena, vale a pena dar uma passadinha. E tem a turma que acompanha aqui no canal e a gente, entendeu? Eu entro no perfil deles, eu vejo que é tudo gente firmeza, pessoas que conversam no WhatsApp, pessoas do Instagram, aqui dos comentários, né? Todos vocês aí que conversam comigo. É muito bacana isso, porque a gente acaba tendo uma comunicação aqui pelo YouTube. Ah, e outra coisa. Aqui as gravações, o YouTube vai continuando. E no próximo episódio, eu vou trazer a continuação de como foi esse dia lá na casa deles, né? Onde eu vou estar mostrando a Kombi que o Marcos, né? que é um combeiro lá do Kombi Tour. Ele tá fazendo a Kombi dele do zero. E aí eu vou mostrar isso pra vocês, só que no próximo episódio. Esse episódio vai ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. Fique com Deus e até o próximo.